Vamos tentar calcular 39,1 menos 0,794. Parem o vídeo e tentem resolver este exercício sozinhos. Vou assumir que já tentaram. Agora vamos resolvê-lo juntos. Vou reescrever o enunciado. É 39,1 menos... Vou alinhar as vírgulas para ficar com os valores posicionais alinhados também. Menos... Este 0 está na casa das unidades. Por isso, vou escrevê-lo na casa das unidades. 0,794. E agora já podemos começar a subtrair. Como podemos subtrair 4 a nada, aqui, ou 9 a nada, aqui? Bem, o mesmo que nada. O mesmo que nada é 0. Agora podemos começar a pensar na forma de fazer esta subtração. Continuamos a ter um problema. Queremos subtrair 4 a 0 e 9 a 0. Então, o que podemos fazer é pegar nesta décima e tentar reagrupá-la na casa das centésimas e na casa das milésimas. Vamos lá pensar um pouco nisso. Se transformarmos isto, na verdade, isso não vai resolver o nosso problema. Podíamos fazer isso, mas ficaríamos com 0 décimas e voltaríamos a ter o mesmo problema aqui. Por isso, vou aqui à casa das unidades. Vou subtrair 1 unidade. Ficamos com 8 unidades. 1 unidade é o mesmo que 10 décimas. Por isso, passamos a ter 11 décimas. 10 décimas daqui mais 1 dá 11 décimas. Agora, tiramos daqui uma dessas décimas e ficamos com 10 décimas e transferimos-la para as centésimas. Nesse caso, passamos a ter 10 centésimas. Agora, tiramos uma dessas centésimas, ficando com 9 centésimas, e passamos-la para a casa das milésimas. Passamos, então, a ter 10 milésimas. Agora, já podemos subtrair. Então, 10... Vou fazer isto a amarelo. 10 menos 4 dá 6. 9 menos 9 dá 0. 10 menos 7 dá 3. Pomos aqui a vírgula. 8 menos 0 dá 8. E, por fim, temos 3 menos nada, que dá 3. Já está. 38,306. E aí E aí E aí E aí Obrigado.